E aí Voltando aqui com Bem Assim, pessoal, e olha só, você aí que acompanha as redes sociais, você que gosta, né, acompanha o Instagram, você com certeza deve lembrar que há uns dois anos atrás, mais ou menos, viralizou aí um vídeo do Uma Itaipava. Tá lembrando? Vai trazendo aí a memória. Pois é. Olha quem é que tá aqui do meu lado. O próprio. Oi, gente, bom dia. Peraí, eu sempre fico com essa dúvida, qual a câmera que eu olho? Olha, essa daqui é a 3, ela tá pra nós dois. Pra nós dois. E essa aqui tá pra mim, né, que é gostosa aí, sim. Exato, pode, por favor, pode colocar aí pra ele, por favor, gente. Bom dia. E aí, maravilhoso. Mas ficou um pouco, né, assim, nossa, que é isso. Não, calma, eu sou meio assim, pirilhete mesmo. Ele é tímido. Quer dizer que temos espetáculo chegando. Temos, em menos de três dias, né, faltam uns três dias pra dormir. Domingo, vou estar estreando aí o meu show, o show do Charo. Tá às oito horas, lá no Teatro Deodoro. E aí eu vou contar um pouquinho da minha vida. Vai ser massa. Era isso que eu queria saber. O que é que vai ter lá no show do Charo, né? Quem for vai poder conseguir entender como é que surgiu esse fenômeno, o Alves Charo. Não, é. Em menos de dois anos, assim, eu fui construindo essa imagem. E aí, uma produtora me contratou, a Viraliza. Sim. Se eu cresci hoje, foi com a ajuda deles também. Deram a ideia de fazer show, eu digo, topo. Eu gosto de arriscar, sabe? Seja com cabelo, seja com roupa. Eu gosto de arriscar. Eu digo, bora fazer show. Aí eu mesmo escrevi o show todinho. Tudo foi você? Todinho. Teve a ajuda do meu professor de teatro, que é o Davi Farias, né? Davi Farias. E ele foi me ajudando, mas, enxuto, assim, fui eu que escrevi. Tudo foi você? É, se fosse pra eu fazer um show que tivesse a minha cara. Não queria que fosse nada roteirizado por outras pessoas, sabe? Aí deu certo, botei minha avó no meio, botei o meu primo, que é a Navilela, que é muito conhecida assim. É o meu primo, gente, Gabriel, ela é a cara da Navilela. E aí que vamos embora, vamos rodar o Brasil. A estreia agora é dia 2, de junho e domingo. E depois dessa temporada de São João, vamos rodar o Brasil inteiro. E eu gostei porque você escolheu a sua cidade, né? Não, lógico, não ia ser diferente. Mas o meu maior público, Marcel, foi onde eu estourei, onde me acolheram. Eu sou muito bem recebido em qualquer lugar que eu vou aqui, então eu não poderia fazer fora daqui. E, Álvaro, foi tudo tão despretensiosamente, né? É, verdade. Aquele vídeo que você fez, voltando à sua formatura de terceiro ano, simplesmente ganhou o mundo, né? O Twitter, principalmente. Demais. Demais. Você imaginava que, tipo, ia ter tanta repercussão? Eu estava saindo da minha formatura ali, né? Altamente bêbado, posso falar isso com toda certeza. E aí, que eu tinha postado nos stories. E uma amiga minha gravou a tela e postou no Twitter. E viralizou no Twitter. Eu fiz, meu Deus, eu bêbado, sem pretensão de nada, sabe? Quando você menos espera, você viraliza. Aí viralizou no Twitter, postei no meu Instagram. As páginas começaram a repostar. Viralizou muito no WhatsApp também. Então, hoje, esse vídeo do Homem Taipava, de 15 segundinhos, tem mais de 10 milhões de visualizações acumuladas. Nossa. No Twitter, eu acho que tem 4 milhões por aí. Então, eu não tinha noção de nada. E hoje em dia, ainda está sendo assim. Eu viralizo sem saber. Ontem, eu postei um vídeo sem pretensão de nada. Dançando com a pipoca. Com a pipoca, gente. E eu digo, vou postar, né? Vai que já está com mais de 10 mil comentários, não sei o quê. Então, é tudo no tempo certo, né? E o legal também é que é muito natural, né? É, não é... É bastante natural. Eu não faço nada. O Homem Taipava estava bêbado, gente. Eu digo, eu disse, Duda, ponto de ônibus aqui. Eu vou gritar no ponto de ônibus. Aí é o que vai saindo. Eu sou muito assim. E ontem com a pipoca também foi assim. E a pipoca eu digo, meu Deus, nada para fazer, vou dançar. Comecei aqui o brega funk, postei e está tudo certo. Graças a Deus também. E o legal disso tudo é que, eu não sei se vocês também são assim, mas como eu acompanho a Álvaro, a gente acaba também ficando próximo da tua família. É. Né? Todo mundo, quando me encontra, pergunta aí, Gabriel, tá bem? Gil não estava com o negocinho no pé? Aí eu digo, meu Deus, gente, peraí. Já são meio que uns primos meus, sabe? Sim. E justamente por eu mostrar muito minha família. Né? Não é muitas pessoas que gravam com família, mas todos ao meu redor são família. Você vê que... Vou dar um exemplo assim. Não, deixa pra lá. Vou dar uma régua. Mas é porque tem gente que não grava, cria personagens, sabe? Meu nome é família mesmo, é prima, é irmã. E o povo vai se apegando, vai entrando na família, charo, né? É, não, mas é, gente, aquele lá no cruzeiro, foi incrível acompanhar todos aqueles dias. Eu ri muito. E aí, eu tava até falando, a Duda, que é irmã dele, tá aqui nos bastidores, e a gente tava até falando, quando eu cheguei ali pra falar com ele, eu falei, oi, Duda, tudo bem? Acaba ficando íntimo mesmo, né? Acaba entrando na minha vida, né? Acaba. Acaba participando da minha casa, de tudo. Isso é muito gostoso. Muito, muito bom. A família vai só aumentando. Como é que é esse retorno do pessoal pra você? Ah, é muito bom, né? Sempre gratificante. Muita gente, quando encontra nas ruas, cria um amor também, se identifica com a minha avó. Ah, eu perdi minha avózinha há um tempo. Eu odio você com sua avó e lembro dos momentos. Minha avó também fazia sabão com ódio, sabe? Esse negócio assim. Minha avó é muito natureba, assim. Então, o povo se identifica muito. Isso é bom demais, saber que a família vai aumentando e cada vez mais amor, né? Quanto mais amor, melhor. E show do Charo, como é que tá sendo a tua preparação, né? Você falou aí do seu professor de teatro. Isso, Davi. Você se preparou bastante, né? Um ano de ensaio. Um ano de ensaio, gente. Um ano de ensaio, porque é uma coisa nova. Eu fazia publicidade na faculdade, tô partindo pro palco pra ser ator, pra fazer meu show stand-up, né? Pra ser, praticamente. Então, é uma coisa muito diferente e exigia muito preparo meu. E graças a Deus, investiram muito bem em mim e vai dar certo. Deus, que já deu certo, né? Com certeza. Em nome do Senhor. Com certeza. Com certeza. Essa mudança foi um desafio pra você? Essa questão diz assim. A gente, na verdade, é preparado pra isso, né? A gente estuda no colégio, a gente faz a faculdade, a gente pensa nessa vida profissional. E você meio que deu essa virada aí, né? Porque enquanto você tava na faculdade, você estourou. Foi. Foi quando eu tranquei e eu não me via mais naquilo. Antigamente eu me via, sabe? Fazendo publicidade, que é minha madracha, ela é publicitária. E aí eu vi ela lá na... A Juliana? A Juliana. Eu acompanho tudo. Aí ela no marketing, eu digo, caralho. Eita, meu Deus. Caraca, que coisa massa, desculpa. Caraca, que coisa massa. E aí eu via aquilo, eu me via naquilo e no decorrer da faculdade eu vi que não era. Então eu tava na fase de descobrir, né? De a gente arriscar na faculdade. Tranquei, não paguei até hoje, inclusive. Não paguei, só paguei matrícula. E aí me vi como digital influência, fazendo meus vídeos e investindo nisso. Tua família te apoia, né? A gente vê isso. Graças a Deus. Você vê que meu pai entra nos vídeos, né? Meu pai apoia a viadagem todo dia. Entra na resenha. Quem é de fora da família também já quer entrar. Então, só que tende a crescer. Muito bem. Então, vamos convidar o pessoal, né? Agora, a Câmara 2. A Câmara 2. Gente, meu show agora é... Ai, agora. Que cantor bonita. Gente, eu sou Álvaro, tá? Pra quem não me conhece, eu convide vocês a me conhecer no Instagram, arroba alvicharo. E no meu show agora, dia 2 de junho, domingo, às 8 horas, no Teatro do Adoro. Pode falar pontos físicos? Pode. Pontos físicos no Viva Lagoas, Marcel Shopping, G Barbosa e Chalamaris, lá no Fulia Brasil. E também no link da minha amiga do Instagram, que é pelo, não sei o que, ingresso. Pela internet, tá? Enfim, corre lá no Instagram que você vai conseguir achar. Isso, tem todas as informações. É só clicar lá no linkzinho. E eu espero vocês, vocês vão se divertir demais. Muito bem, então corre logo pra garantir, tá, gente? Ó, tá tudo aí na tela. Corre lá pra garantir o teu ingresso, pra você rir muito, né? E conhecer a história aqui dessa pessoa maravilhosa, incrível, de energia. Serão muito bem recepcionados. Obrigada. Obrigado a você, é uma honra estar aqui. Se você quiser, pode vir que eu vou fazer uma zoada aqui, bem gostosa. Olha, não me diga nada. Ah, o programa a partir de hoje vai ser eu e ela, pronto, acabou. Obrigado. Obrigado, viu? Muito sucesso pra gente. Muito sucesso pra você, viu? Obrigado. Você que tá aqui ligadinho com a gente não vai sair daí ainda. Tem coisa boa pra rolar aqui no programa. Daqui a pouco tá de volta. Tchau. 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 Tchau.